Música Bem vindos a mais uma edição do Portugal Dança Notícias São estes os destaques desta sétima edição Estão abertas as inscrições para o Portugal Dança 2012 Muralha Medieval, cintura uniforme de muralha com 4 km de comprimento que delimita todo o centro histórico da cidade de Évora Escola de Dança Contemporânea de Évora prepara participação no Portugal Dança Companhia Jazz e Dance Studios de Lisboa vai marcar presença em maio em Évora Já estão abertas as inscrições para este mega evento de dança que Évora vai receber nos dias 11, 12 e 13 de maio Visite o site oficial do evento portugaldanca.cm-évora.pt e inscreva-se aqui Leia as instruções e concorde seguir para a inscrição Chamamos a sua atenção para as inscrições que são obrigatoriamente individuais podendo, no entanto, fazer a sua inscrição associada a um grupo sendo que terá que preencher os elementos identificadores desse grupo nos campos que lhes estão destinados Na inscrição individual, para os interessados que não estejam integrados em nenhum grupo devem preencher os referidos formulários de inscrição bem como escolher os workshops que pretendem frequentar e submeter a sua pré-inscrição Contudo, as escolas, companhias, academias ou grupos devem preencher e enviar a sua inscrição cujo formulário se encontra na página de inscrições para efeitos da confirmação e organização das atuações Como habitualmente, começamos por apresentar mais um pouco da rica história desta cidade que no fundo é de todos nós pois é classificada de património da humanidade desde 1986 Como já se aperceberam, encontro-me às portas da cidade junto às muralhas medievais que circundam todo o centro histórico da cidade datadas de meados do século XIV O Mauro Freira vai apresentar-nos esta fantástica estrutura que se estende num perímetro de 4 km de comprimento Exatamente, Joaquim Oliveira, como tu disseste e muito bem Encontramos-nos junto à muralha medieval da cidade de Évora também conhecida por Cerca Nova Esta muralha é o monumento que escolhemos hoje para apresentar aos participantes no Portugal Dança Sobre esta muralha, o que podemos dizer é que o início da sua construção ocorreu cerca de 1350 no reinado de Dom Afonso IV Surgiu pela necessidade de proteção do importante aglomerado que existia fora do perímetro urbano amuralhado O seu anel amuralhado compreende uma linha de cerca de 4 km de extensão onde se abriam 10 portas das quais subsistem as da Lagoa, Munho de Vento, Mesquita e Diavis e também o reforço de quadrelas e de 40 torres paralelopipédicas ou cilíndricas A muralha pode ser observada parcialmente na vista panorâmica do foral manuelino de 1501 As fortificações modernas do século XVII surgiram da necessidade de adaptar as praças fortes à evolução da pirobalística pelo que foram construídos sete paloartes o Forte de Santo António e o Reduto do Príncipe na Rua dos Penedos e também foram realizadas grandes obras no Castelo Novo E é assim Joaquim Oliveira que está apresentado mais um monumento neste caso a muralha medieval também conhecida por Cerca Velha Sem dúvida mais um grande foco de interesse para todos os participantes no Portugal Dança 2012 Cintura uniforme de muralha medieval da cidade de Évora é hoje o monumento em destaque nesta edição do Portugal Dança Notícias Depois do folclore, a dança contemporânea toma conta desta emissão do Portugal Dança Apresentamos mais um dos grupos parceiros nesta mega organização de dança e a preparação para o Portugal Dança 2012 O Portugal Dança Notícias foi espreitar o trabalho desenvolvido pela Companhia de Dança Contemporânea de Évora O Portugal Dança Notícias Eu penso que a população a nível de Évora e não só a nível também de Lisboa com certeza que estão com os olhos em cima deste evento porque é um evento que vai tocar muitas áreas, muitas linguagens da dança e visto que a Évora já tem alguma tradição em dança a nível de outras linguagens também é um bom evento e penso que vai ser extraordinário para a população em si Música 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 Eu penso que é sempre bom fazer algo que possa envolver a população e que a população possa mostrar também aquilo que tem sido feito e como eu estava a dizer há pouco são muitas linguagens, são muitos bailarinos, muitos professores que vão vir para Évora e isso é importante porque Évora já tem uma tradição em dança e de certa forma vai chamar mais atenção também para Évora que é bom Música Música Em termos do trabalho, o trabalho da companhia em termos de movimento contemporâneo tem na base de uma técnica que vem de um coreógrafo muito, já com bastante, bastante, está na história da dança que é o Laban, Rodolfo Laban desenvolveu um método no nível da dança criativa e que mais tarde foi também, digamos, utilizado por um coreógrafo muito, muito conhecido que é o William Forsyth, da companhia do Ballet de Frankfurt portanto, é um trabalho que tem como base a descoberta do movimento do corpo no espaço, no tempo, que é o que é a dança Música Eu faço o convite de quem ama dançar, de fundo, do coração, que venha Pronto Música Música Companhia de Dança Contemporânea de Évora também vai marcar forte presença no Portugal Dança com atuações e a realização de workshops Continuamos a receber os links de atuações de grupos, escolas, academias e companhias que vão marcar presença em Évora no próximo mês de maio Esta semana vamos apresentar a Academia Jazz e Dance Estúdios, de Lisboa que no Portugal Dança vai realizar dois workshops de salsa através de dois dos seus professores, coreógrafos e bailarinos do grupo Just Move o Guima e a Ana Conheça o trabalho desta Academia Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A Academia de Jazz e Dance Estúdios de Lisboa vai marcar presença em Evra no Portugal Dança com a realização de dois workshops promovidos por dois coreógrafos e bailarinos profissionais. Os grupos que vão estar connosco no Portugal Dança podem continuar a enviar-nos os links das suas atuações para que aqui possamos mostrar e divulgar o seu trabalho e talento. Pode acompanhar-nos no site oficial em portugaldanca.cm-evra.pt onde terá acesso a toda a informação sobre o evento e também no MEU através dos programas semanais Portugal Dança Notícias. Carregue no botão verde do seu comando e marque o número 387035 e aceda ao canal do Evra Desporto TV. Visite e contacte-nos. Teremos muito gosto em falar consigo. Afinal, Portugal Dança e nós também. Até a próxima semana.